Obrigado, deputado Sérgio Moreira. Eu vou ser breve também. Eu queria só me justificar a ausência, mas o deputado André Quintão vai ficar aqui representando, né André? Nosso bloco, Minas Sem Censura e a bancada do PT. Mas é que nós fomos para a reunião da Comissão de Justiça e eu vou substituir o André na reunião e nós conseguimos suspender apenas até agora às 11h30. Então eu queria apenas deixar rapidamente algumas impressões sobre esse tema. Primeiro, uma proposta. Eu acho que nós, eu estou de acordo, nós devemos fazer reuniões, visitas e buscar um projeto que seja global para a questão da Serra da Moeda, que é a proposta que foi apresentada pelo deputado Sérgio Moreira. Mas eu queria também deixar aí ao Ministério Público e aos integrantes do governo, com a volta do nosso presidente, que enquanto isso fosse suspenso qualquer atividade, seja de pretensão minerária ou etc., de ocupação comercial ou minerária na Serra. Porque senão nós ficamos fazendo o debate acerca da importância da preservação, quais os pontos, etc., mas se nós não tivermos a garantia de que durante esse debate nada está sendo feito lá, tudo bem. Temos um tempo de fazer. Então eu acho que isso seria talvez um termo a ser ajustado entre nós hoje, com a aval do Ministério Público, eu estou ao seu presente, que nós pudéssemos, portanto, ter aqui a garantia de que nós não teríamos ocupações, liberações, ocupações na Serra da Moeda, enquanto fazemos o debate sobre o tema. Essa seria a proposta que eu queria colocar. Eu queria aproveitar para dizer o seguinte, o projeto de lei que eu apresentei, ele coloca uma preservação bastante radical de um pedaço da Serra, que a gente chama da Serrinha da Moeda, que estão aqui, inclusive, os companheiros do Abraça da Serra da Moeda, que originalmente me impediram que apresentassem esse projeto, fizeram um estudo bem detalhado desta região. Eu gostaria que ele fosse aproveitado também nesse estudo como contribuição. Então foi um trabalho que eles fizeram bastante elaborado, dessa região, de quais os limites, então que ele fosse aproveitado. E aproveitar, finalmente, o momento para dizer o seguinte, nós temos feito, em relação à questão da mineração, reuniões em todas as regiões do Estado, seja na Comissão do Meio Ambiente, às vezes na Comissão de Direitos Humanos, porque também agricultores nos procuram, são ameaçados por mineradoras, têm que sair da terra, é dado ultimato a eles, às vezes aproveita da ignorância no sentido de ignorar mesmo o direito desses pequenos produtores, eles os retiram da terra, compram a terra em preços baratos, as pessoas são ameaçadas, fizemos uma série de reuniões dessas. O Norte de Minas, por exemplo, tem propósito de mineroduto, imagina, tirar água do Norte de Minas, e levar o minério através de mineroduto, numa região carente da queda. Isso tem sido debatido, tem um verdadeiro, presidente, problema que nós estamos tendo lá, serve a compor algumas reuniões. O pessoal fica apavorado, vamos secar tudo aqui, vem o minerador, leva esse minério, e junto com isso leva a nossa água, as nossas possibilidades. Na zona da mata já tem mineroduto cortando lá, e outros em fase também de aprovação e implantação. Também tiram diversos agricultores familiares, muitas vezes nesse aspecto. Então, o problema da mineração em Minas, ele tem sido um problema maior do que às vezes a gente até imagina para muitas pessoas. Então, eu queria chamar a atenção, aproveitar essa reunião, para que todos aqui, governo, Ministério Público e Associação Legislativa, a gente tenha um cuidado maior com essa questão da mineração aqui. Eu sei que é uma atividade econômica, às vezes importante para o Estado, mas ela não pode ser absoluta, nós não podemos pensar algo absoluto. O governo não pode achar que a mineração, do ponto de vista econômico, vai salvar o Estado, bem porque não salva, e além disso, traz muitos prejuízos também, se não for adequado. Então, são essas observações e reiterar a proposta, então, de que seja assinada aqui um termo de conduta entre todos, e que não haverá, portanto, nenhuma liberação para atividade econômica, enquanto nós não terminarmos esse debate entre nós. Agradecer, pedir desculpas ao presidente, agradecer também pela gentileza de poder falar. Agradecer, pedir desculpas ao presidente, agradecer também pela gentileza de poder falar.